Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Panelli, eu sou fonoaudióloga responsável por treinamento e suporte clínico na Interacústicas do Brasil e eu vim dar continuidade a nossa série de diagnóstico em pauta. Já foram sete episódios ao ar sobre audiologia infantil com a fonoaudióloga Marcelo Abidal e agora a gente vai dar início à série de otoneurologia. Para esse início eu tenho imenso prazer de convidar o doutor Ítalo Torres de Medeiros. Doutor Ítalo é otorrinolaringologista, assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor técnico do HC, otoneurologista e especialista em zumbido. Boa noite doutor Ítalo, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo certinho. Então tá bom, prazer estar falando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A vocês da Interacústica. Muito bom, vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da avaliação otoneurológica pensando num cenário de consultório, tá? E pra iniciar eu queria saber assim, o que é vertigem, o que é tontura e o que é o zumbido e quais podem ser as causas? Ok. O zumbido, pra gente começar falando, o zumbido é essa sensação de uma percepção sonora na ausência de uma fonte sonora externa. Essa é a mais clássica definição. É toda essa percepção de um som que o paciente percebe na cabeça, no ouvido, né? E que está associada, na maior parte das vezes, há uma perda de audição. 94% dos nossos pacientes com zumbido tem perda de audição associada, né? Então, o zumbido é exatamente essa percepção sonora, diferente da vertigem e da tontura. Até por muito tempo, a gente tinha a ideia de que a tontura seria qualquer percepção de uma orientação espacial perturbada, né? Sem nenhum movimento. E a vertigem era a tontura que tinha movimento. Desde 2009, a Barame Society, que ela classificou isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, o que é tontura hoje em dia? É exatamente essa sensação de uma orientação espacial perturbada ou prejudicada, né? Sem nenhuma sensação de movimento associada. Então, às vezes é uma sensação de mareio, às vezes é uma sensação de cabeça meio oca, né? Isso tudo é tontura. Já a vertigem, né? É um tipo de sensação diferente. É uma sensação de um alto movimento, né? O próprio corpo se movimentando na ausência de um movimento desse corpo, né? Ou então, a vertigem ainda é uma sensação de uma perturbação de um movimento perturbado, né? Na na execução normal do corpo. Então, a vertigem, ela pressupõe sempre uma sensação de movimento. E por que que isso é importante? Porque a vertigem, de todos os tipos de perturbações do equilíbrio, a vertigem, talvez seja a mais labiríntica dos padrões de percepções alteradas de equilíbrio. Diferente da tontura, pode ser de qualquer origem, pode ser até uma origem não vestibular, propriamente dito, né? Mas essa é a diferença básica entre elas. E as causas são inúmeras. Qualquer causa que qualquer problema que cause perda de audição pode dar zumbido. E o zumbido é um sintoma bem coclear, vamos dizer assim, um sintoma das vias do labirinto e das vias cocleares, da via auditiva. Já a vertigem e também a tontura, algumas vezes, são sintomas de perturbações do equilíbrio, mais associadas a partir do labirinto posterior, que é o nosso vestíbulo e canais semicirculares. É o trículo, saclo e canais semicirculares. As causas são imensas, Marina. A quantidade de causas que podem dar esses sintomas, perdas de audição podem dar o zumbido, mas tontura e vertigem, problemas de doença de menin, problemas de VPPBs, problemas que são as vertigens paroxísticas posicionais, problemas de metabolismo, problemas de hormonais, né? Ototoxicidades, lesões por drogas do nosso labirinto e problemas inflamatórios, desde problemas herpéticos, como a gente às vezes vê na neurite vestibular, como problemas como, por exemplo, inflamatórios associados à infecção por sífilis, por exemplo. Então, assim, realmente a quantidade de tumores, o neurinoma, o neurinoma, por exemplo, o chivanoma vestibular, é um tumor do nervo, geralmente do nervo vestibular, a maior parte das vezes acomete o vestibular superior, mas pode acometer qualquer um dos nervos doidos, daquela região do condutoritivo interno e da tontura e da zumbido. Agora, assim, é interessante, quando o comprometimento é mais da parte anterior, os sintomas da cócla, os sintomas vão ser mais a a perda de audição e zumbido. Quando é mais posterior, vai ser mais da vertigem, propriamente dito. Existem doenças, como doença de MENIER, que comprometem a parte anterior e a parte posterior. Aí, no caso, o paciente vai apresentar tanto tontura quanto vertigem? Então, ele pode apresentar, ele pode apresentar, na maior parte das vezes, se a doença é labiríntica e se há uma simetria entre a função de um labirinto e de outro, a queixa vai ser uma queixa mais de vertigem. Ele vai ter mais uma sensação de movimento. Mas se o insulto, a lesão, for dos dois labirintes e essa supressão da função labiríntica for relativamente simétrica, o paciente pode ter uma sensação de tontura, não ter, classicamente, a sensação de que tem movimento. Para ter a sensação de movimento nitidamente, muito clara, a gente precisa ter uma simetria entre a função desses labirintos ou do nervo de um lado e do outro, ou do núcleo. Às vezes, a gente tem lesões bem focadas no núcleo e, às vezes, ela se apresenta como uma clínica um pouco mais vertiginosa. Por exemplo, alguns episódios de esclerose múltipla, quando ela é bem localizada, muitas vezes, naquela região da entrada do neurônio, do nervo vestibular, às vezes, ele pode aparecer com quadro de vertigem. Não é a mais característica perturbação de equilíbrio que a gente encontra na esclerose. Mas pode. A gente costuma dizer que as doenças vestibulares mais periféricas, elas podem ter mais vertigem e as centrais mais tontura. Mas existem síndromes vestibulares centrais, como, por exemplo, quando acomete ali uma região do cerebelo, que a gente chama de vestíbulo cerebelo, muitas vezes pode apresentar caráter rotatório, por exemplo, que é o que a gente chama de VPPM, que é a vertigem antiga VPPM. Hoje em dia a gente chama de vertigem posicional central. Então, depende. A gente vai ter que ir juntando os sintomas para tentar chegar a um diagnóstico. Certo. E o zumbido, ele sempre vai aparecer acompanhado de tontura e vertigem ou não? Eles podem aparecer também de forma independente. Não. Se o comprometimento só for da região anterior, da cóclea, do labirinto anterior, o zumbido vai aparecer somente associado à perda de audição. Agora, você pode ter audição normal e ter zumbido, porque existem outros fatores que podem modular essa via auditiva, como, por exemplo, as vias somatosensoriais. Existem pacientes com audiometria normal com lesões não perceptíveis na audiometria convencional, que são percebidas nas altas frequências, nas células ciliadas, ou muitas vezes, uma coisa que a gente tem falado muito hoje, que são as sinaptopatias, que são as doenças da sinapse do nervo, da via auditiva. E, muitas vezes, a audiometria é absolutamente normal. Então, isso não afasta que o paciente possa ter uma lesão escondida. E o paciente pode ter doenças nessa área, como o PAIPSE, que é a perda auditiva induzida por nível de pressão sonora, alguns tipos de autotoxicidade, por uma micacina, por exemplo, que vai dar uma lesão mais na região anterior. Tem doenças que dão lesões mais na região posterior, como a VPPB, por exemplo. E tem doenças como a neurite, por exemplo, que pega mais o nervo vestibular. Mas há doenças que pegam todas as regiões do labirinto, como, por exemplo, a doença de Menier, que você pode ter uma hidropsia da região mais anterior, uma hidropsia mais da região posterior, uma hidropsia das duas regiões, causando uma perda de audição, zumbido e tontura e vertigem junto ao quadro. Quer dizer, aquele quadro clássico da tríade da doença de Menier. Eu tenho uma experiência clínica maior com zumbido do que com vertigem e tontura e na parte de reabilitação com aparelho auditivo. E o que eu observo muito é que o paciente de zumbido, ele sempre, na maioria das vezes, né, ele vem acompanhado de um importante aspecto emocional. Para a tontura, vertigem, casos vestibulares, é comum esse aspecto emocional? É importante acompanhar o paciente também? É, no zumbido, isso é bem mais característico, né? A gente tem um grau de incômodo importante. O grau de incômodo, né, a perda de audição acontece, vai havendo um processo de neuroplasticidade das vias, há uma modificação do córtex, que pode ser uma modificação mais simples, ou uma modificação mais recheada de áreas de contato, né? Áreas de sistema límbico, áreas de sistema somatosensorial, memória, lobo frontal, e por aí vai. E cria-se um networking de alças neurais, né, que fazem com que o zumbido possa vir a incomodar mais ou menos. Na via vestibular, também a mesma coisa. Existem pacientes com tonturas mais crônicas, mais incapacitantes, que fazem circuitarias neurais, networks mais complexos. Isso é particularmente comum em alguns tipos de funções vestibulares, como, por exemplo, aquelas que estão mais associadas à ansiedade, como a doença de Menier, ou aquelas que estão mais associadas com a TPPP, por exemplo, onde há um comprometimento de sistema límbico, de hipocampo, e também de estruturas envolvidas com o sistema vestibular centralmente. Então, assim, a TPPP, inclusive, que é a tontura postural, perceptual, persistente, a TPPP, inclusive, que é aquela que tem as conexões límbicas, eu costumo brincar que ela é o paralelo do zumbido na via vestibular. Então, sim, alguns pacientes que têm tonturas muito súbitas e muito incapacitantes, eles costumam trazer uma emocional junto, na hora da crise, muito intenso. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de remédios que diminuem o grau de ansiedade, porque a coisa está tão complexa pelo quadro agudo que isso pode trazer repercussões. Assim também como nas tonturas de caráter mais longo, como o Menier, como a Meigrânia, como a TPPP, esses pacientes também tendem a ter conexões neurais muito imbricadas lá com o sistema límbico, e é por isso que muitos pacientes, por exemplo, com doença de Menier, podem se beneficiar muito de o uso de um antidepressivo, por exemplo. Não sei se eu fui claro. Foi, foi sim. Então, é uma coisa complexa. E a gente tem que entender o paciente como um todo, Marina. Não é só o labirinto. É o labirinto naquele ser que tem um sistema límbico complexo, que tem uma visão prejudicada, que tem um pescoço ferrado, coitado. Então, assim, vai juntando tudo isso, que o metabolismo é ruim, a alimentação é ruim. Então, assim, é importante juntar tudo isso, quando a gente vê o paciente autoneurológico. Certo. E a gente precisa ter um acolhimento muito grande, né? Para receber esses pacientes. Principalmente se eles estiverem em crise. Acolhimento e orientação, eu acredito que seja, assim, um start aí no caminho, né? Fundamental. É assim, o acolhimento desse paciente, ele já começa na anamnese, na avaliação inicial do paciente. Veja, esse paciente, o paciente tem que perceber que a gente tem, que nós, como médicos, como fonoaudiólogos, temos interesse na tontura dele. Temos interesse no zumbido dele. E eu sempre coloco, olha, muitas vezes tem aquele paciente super agressivo, eu não aguento mais, eu já passei em 10 médicos. E aí eu costumo dizer para o paciente, olha, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu vou tentar entender o que você tem para tentar te ajudar de alguma forma. Eu não estou contra a sua tontura, eu estou a favor de você. É muito legal, porque você cria um vínculo de empatia, e tudo na vida hoje, Marina, é empatia. Você tem que criar esse vínculo, né? Porque a partir dessa empatia, dessa humanização da medicina, que eu acho que a gente vai ter um acesso muito melhor. Os pacientes, assim, eles confiam em mim muitas vezes, mais do que no clínico. Me mandam, me ligam para perguntar, doutor, eu estou com problema na urina. Eu digo, olha, mas aí eu acho que é mais prudente a gente conversar com o seu urologista, porque eles se sentem tão confortáveis. Eu acho que é um caminho muito bom para a gente acessar a tontura, a vertigem e o zumbido. Então, esse acolhimento precisa ser, né? O Jostreboff, quanto ao zumbido, ele fala muito do aconselhamento. Que não deixa de ser uma orientação, que é como você vai dizer, assim, olha, eu sempre falo para o paciente do zumbido, olha, eu vou ser seu professor do zumbido. Eu vou te explicar como é que é o seu zumbido, para que você tenha autonomia sobre ele. E é muito bacana, porque os pacientes, às vezes, voltam lá e dizem assim, doutor, o zumbido, agora eu já entendi bem ele. Às vezes vem o paciente que diz assim, doutor, agora o zumbido virou até meu amigo. Eu sei quando o zumbido está, o ouvido está pitando mais, eu estou fazendo hipoglicemia. Então, eu tenho que ter meu amigo. É o que a gente chama de mindset, mudar o mindset do paciente, mudar aquela percepção através de uma orientação para que ele mude também a percepção. O paciente com o MNE, por exemplo, eu sempre trabalho uma coisa assim, olha, você tem que aprender, quando o MNE acontecer, como gerenciar o seu MNE. Você é dono do seu corpo. Ah, doutor, mas se eu estiver dirigindo, tiver uma crise, ué, você para o carro, você banco, espera a crise passar. A crise vai passar. E se você não conseguir, você fecha o carro, pega um Uber e vai para casa. Ou liga para alguém e pega você. E aí, isso traz mais segurança para o paciente. Poxa, então eu tenho esse domínio? Claro que tem, né? E aí, assim, ah, foi um AVC. Não, aí AVC é diferente. É o que a gente chama de red flags, que são as bandeiras vermelhas. Então, assim, o paciente tem que ter essa autonomia, porque quando ele descobre que ele tem essa autonomia sobre a doença dele, ele lida melhor com aquilo. Com certeza. A gente lida melhor com uma doença quando a gente sabe o nome dela. Agora, quando você passa por 10, muitas vezes por 10 colegas, e o paciente chega para você, e na minha anamnese, eu pergunto para ele assim, olha, por que você acha que você tem zumbido? Ah, doutor, eu não sei. Mas você já passou com tantos colegas, ninguém disse para você. E aí, claro que disseram, claro que disseram, mas assim, talvez não reenfatizaram essa coisa para o paciente, esse ponto. Claro que o colega médico otorrino deve ter falado que o zumbido era pela perda de audição. Mas quando essa pergunta, eu faço essa pergunta, no fim da consulta, eu coloco assim, olha, então vamos lá. Vamos começar do começo. A causa do seu zumbido é a sua perda de audição. E a partir daí eu começo. Ela é uma perda de audição, começou, passou-se meses, às vezes anos, modificando os seus nervos da audição, o seu cérebro, na região do córtex auditivo primário, claro, sempre na linguagem que o paciente pode se entender. E aí, depois dessa autonomia, é incrível, é incrível como o paciente muda a gestão da doença dele. A gente, eu trabalho com um tipo de medicina hoje, que é o que a gente chama de medicina centrada no paciente. Tudo tem o paciente, meio, metade, é meio, metade é do paciente. Eu tenho que colocar a doença no colo dele. Porque às vezes o paciente chega pra gente dizendo assim, doutor, eu vim aqui pro senhor resolver isso. Eu disse, não, você vai resolver comigo. Não sou eu sozinho. Eu não tenho um poder sobre o seu corpo que você espera que eu tenha. E é bem legal. Esse rapport traz uma mudança, é uma mudança de estratégia fenomenal. Quando a gente aborda o paciente com o zumbido. E claro, a anamnese é a mãe da otoneurologia. Eu sempre falo isso. Eu começo perguntando do zumbido, da tontura e da audição. O que é que melhora isso? O que é que piora isso? Quais são as preocupações do paciente? São importantes pro aconselhamento? Qual é o entendimento dele sobre a doença? Qual é a nota de escala análogo visual que ele dá pro grau de incômodo da tontura, da audição? E por aí vai. E aí eu vou falar da dor de cabeça, da dor da ATM, da dor do pescoço. Eu vou falar do sono, vou falar da menstruação, vou falar dos hobbies da alimentação, vou falar do tabagismo, do etilismo, vou falar sobre as doenças de base, as drogas que ele faz, sobre as questões psiquiátricas dele e as questões neurológicas. Você diz assim, Ítalo, é uma anamnese grande? É uma anamnese grande. Se você quiser tratar bem um paciente otonerológico, você tem que fazer uma anamnese grande, senão você não tá tratando. Ah, Ítalo, mas eu atendo convênio, Ítalo. Não dá. Dá. Divide a anamnese em três consultas. Cada vez que ele vier, você pergunta um pouquinho da história dele. Às vezes isso não leva tanto tempo, mas o paciente se sente super valorizado. Isso que é bacana. Sim, é. Orientação, acolhimento, é tudo, né? Muito bom. Tudo na prática. E a anamnese, uma anamnese assim, bem completa, ela vai direcionar os exames, eu vou pedir pra avaliação. Sem dúvida. A anamnese, ela é a mãe, eu sempre, como eu falei anteriormente, é a mãe da otoneurologia, eu acho. Você diz assim, ah, é importante ter um... Assim, quando eu faço minha anamnese, eu pergunto tudo isso que eu falei, né? Uma anamnese bem encheada, a partir dali, né? Eu vou pra os meus exames. Primeiro, como otoneurologista, eu preciso entender como é que aquele labirinto tá funcionando. Então, Italo, você pede o Verite ou você pede o Veng? Veja, eu peço, na maior parte das vezes, o que for melhor pra aquela clima. Por exemplo, é um paciente idoso, velhinho, que não tem muito problema cervical e que talvez não aguente fazer um Veng, que é mais, né? É um pouquinho mais trabalhoso, né? Eu posso fazer um Verite, porque eu tenho que afastar eventualmente nele uma AVC de Aica, né? Um stroke de Aica, ou eu posso... Uma neurite, mas nem é tão comum neurite assim, no muito idoso, não é, já não é tão comum. Pode acontecer, mas a clínica, ela é muito soberana. Ou, mas aquele paciente que tem no meu exame clínico, eu achei que ele tinha uma sacada alterada, né? Quando eu fui fazer a otromotricidade. Adianta eu pedir um Verite? Talvez não, talvez seja mais interessante pra esse paciente, eu pedi um Veng, um vídeo de estagmo. Por quê? Porque eu também vou ser capaz de avaliar a óculomotricidade daquele paciente. Então, assim, os meus exames, eles vão... são muito... Seja assim, por exemplo, a Italo tem uma doença de Menier, você pede um Verite? Não. Sabidamente, o vídeo, a maior parte dos pacientes com Menier, o vídeo tem uma sensibilidade melhor do que o Verite pra um paciente com Menier, por exemplo. E por aí vai, a gente vai, vai tateando, exames metabólicos, eu peço, tem uns exames que eu geralmente peço, mas, por exemplo, se o paciente tem uma perda rapidamente progressiva, eu vou pedir pra esse paciente exames de autoimunidade. Se o paciente fez uma cirurgia bariátrica, eu vou incluir nesse paciente exames de vitamina, por exemplo, exames de ferritina, ferro, porque ele pode ter cálcio, magnésio, ele pode ter alterações do metabolismo pelos déficits absorptivos. Muitas vezes, eu posso pedir pra esse paciente ter até uma curva glico-insulinêmica, porque ele pode estar fazendo um dumping, que é uma queda abrupta da coisa, da glicemia sérica. Ah, o paciente, ele chega com a história de apneia, o sono, eu pergunto o sono, eu pergunto se tem apneia. Se o paciente tem apneia e tem tontura, e já é um idoso, por exemplo, eu vou fazer uma polissoma, sabe por quê? Porque se ele tiver apneia, apneia pode justificar uma hipofunção dos dois labirintos. Então, de um modo geral, é a segunda parte, exatamente o que eu vou pedir. E aí, é uma coisa que é pra cada paciente, não tem uma fórmula única. Exames metabólicos, exames, uma polissono, um vengue, o verrite. É óbvio que a mim, o meu exame físico é muito importante também. Eu faço sempre, sempre o exame otorrino-laringológico, faço o exame otoneurológico, eu faço avaliação de oclomotricidade, sem fixação, com fixação, eu faço o olho na posição primária, o olho nas posições cardinais, superior, inferior, direita, esquerda, eu faço rastreio, eu faço sacada, eu faço o RIT, o Head Impulse Test, eu faço pra, eu tenho uma noção, e aí, claro, eu vou incluir algumas coisas do exame neurológico também. Eu vou avaliar equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, a marcha, eu vou, a prova de mão, que é um pé na frente do outro, o homebag sensibilizado, que a gente chama. Eu vou fazer a marcha, eu vou fazer o DIPS, eu vou fazer o Head Hall, né, pra avaliar nistagmos de posicionamento, nistagmos de, da VPPB, propriamente dito, né, eu faço, eu de adococinesia, pra avaliar a coordenação, a diadococinesia, eu de adococinesia normal, eu faço índex nariz, eu faço toda a anamnese, realmente, neurológica e otonerológica. É, obviamente, que eu, às vezes, não dá tempo de eu fazer, por exemplo, diapasão, reflexo de membro inferior, eu faço isso, às vezes, quando o paciente é mais idoso, mais velhinho, que tem uma questão, que, por exemplo, não consegue levantar da cadeira, né, e, às vezes, eu faço medição da pressão arterial, deitado, após cinco minutos, em pé, após três minutos, para ver se ele está fazendo hipotensão postural, né, então, é muito, assim, a depender do que é a clínica do paciente, eu vou, né, ai, aquele paciente que chega para mim e diz assim, doutor, Ítalo, toda vez que eu, um esforço, eu tenho vertigem, nossa, será que ele não tem uma, uma, um canal semiciclase superior, eu vou pedir uma tomografia, ai, eu tenho uma simetria entre um ouvido e outro, audiometria e assimetria, eu vou pedir uma ressonância, ah, ele apareceu com uma alteração de sacada, eu vou pedir uma ressonância de crânio, né, ele teve uma alteração lá, uma, um estagmo posicional que não batia muito com, com o quadro periférico, eu vou pedir uma ressonância de encéfalo, com ênfase em fossa posterior, em cerebelo, em tronco, né, às vezes o problema não está lá em cima, está na face, né, então é isso, aí, o exame que eu vou pedir, gente, depende muito, Marina, da minha clínica, né, a clínica, ela é soberana, não adianta, agora, se você está fazendo aquela investigação, o paciente está voltando para você, ele está vendo que você está se empenhando, e você não está acertando, para tudo, para tudo, para tudo, pega toda a história do paciente, revê todos os pontos, e vê o que você pode estar deixando de perceber, abre, abre, é melhor olhar assim, do que assim, né, recentemente, tem um colega médico, que foi meu fellow, tudo, chegou, um paciente, ele disse assim, ah, Itália, era uma VPPB, não sei o que, mas, era uma VPPB, eu fiz a reposição, o paciente melhorou, mas eu resolvi fazer uma audiometria, né, e aí, eu sempre lembro de você, eu disse, olha, VPPB pode ser um epílogo, o fim de tudo, antes pode vir alguma coisa, VPPB pode ser causada por alguma coisa, por um déficit de vitamina D, por uma alteração estrutural óssea, né, mas, nesse caso, foi super interessante, ele fez a audiometria, tinha uma assimetria, aí ele disse, eu só lembrava de você falando, Itália, tem que fazer uma ressonância, nesse caso, e veio um baita neurinoma, grau 3, imenso, com compressão de tronco, se ele perdeu essa, se ele tivesse perdido essa oportunidade de fazer o diagnóstico de neurinoma, o paciente se tornava inope, né, então não é, não é, assim, eu acho que é importante o papel, né, mas, por exemplo, tem pacientes que, muitas vezes, vão, vão, assim, é, ah, eu, é VPPB, eu vou lá e vou fazer a manobra, não é só fazer a manobra, né, é fazer a manobra e entender por que que ele, ele tá com aquela, aquela, ele tá tendo aquela VPPB, ele nunca teve uma concussão labiríntica, ele nunca teve uma, uma super pancada, por que que ele tá liberando aqueles autólitos, né, e não é só botar no lugar, porque daqui, daqui a um ano, quase 60% dos pacientes vão recidivar a VPPB, qual é a retórica que você pode mudar? É, é isso, eu acho, né, não sei, eu, eu tô falando muito hoje, viu, Maria? Não, mas tá ótimo, tá super colaborando, era esse o caminho mesmo, era ver mais essa avaliação inicial no consultório, como acolher o paciente, como que isso vai direcionar pra avaliação diagnóstica, pro prognóstico também, eu acredito que a anamnese vai ajudar muito, né, vai de encontro com isso. E pro prognóstico, eu sempre falo que os exames autoneurológicos, né, instrumentalizados, tanto o Verite como o Veng, são importantes pra gente entender o estado daquele labirinto, e pra entender, na verdade, como que, o que que a gente vai esperar daquele tratamento também. O paciente tem uma hipofunção dos dois lados, daquele paciente com, sei lá, com 40, 50 anos, tem uma hipofunção dos dois lados, por uma autoimunidade, por exemplo, ou por uma labirintite ossificante, né, esse paciente, por mais que você queira, ele não vai jogar futebol, com a mesma, né, técnica, com a mesma desenvoltura, de um paciente que tem um labirinto lesado, e o outro tá normal, ou de um paciente que teve só um insulto vestibular transitório, como o metabólico. Então, gente, é importante essa anamnese, essa investigação, né, é importante olhar para o paciente como um ser único, né, como um ser único. Ninguém vai ser igual a ele. O paciente, do mesmo jeito que tem uma digital, ele tem uma doença, mas a doença é daquele paciente. E a gente tem que olhar o paciente com a sua doença, não a doença do paciente. também não adianta nada, é o que eu falo, de medicina centrada no paciente. Não adianta nada você fazer uma dieta riquíssima em fibras, super cara, quando o paciente não tem dinheiro nem para comprar farinha. o que você está fazendo? Aliás, o que é que você quer fazer? Você quer que o paciente melhore? Ou você quer destilar a sua sabedoria? Não sei se é isso que a gente precisa, que o paciente precisa, com certeza não. Então, acho que eu queria deixar exatamente essa estratégia. Enxerguem o paciente, dentro do paciente a doença que ele tem. Porque muitas vezes, a gente nem precisa curar a doença, mas o paciente vai melhorar. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes tem paciente que, essa semana eu recebi uma mensagem de um paciente que tem um quadro super difícil, uma amusia. Ela passou em vários colegas, e assim, ela tem uma baita perda de audição, e eu fui atrás, eu fiz audiometria dela, fiz, pedi para ela passar com um colega, um neurologista que trabalha com cognição, e o neurologista ficou encantado com o caso. Eu disse para a paciente, poxa, talvez não tenha nada para fazer por você, porque ela já estava com o aparelho de audição, super bem protetizada, mas eu disse, eu vou tentar. Eu liguei para uma amiga minha fone, disse, você acha que a gente consegue fazer um processamento com música? Porque ela é musicista, essa paciente, e ela está, e eu disse, e a minha colega disse, poxa, Ítalo, eu nunca fiz, mas a gente pode tentar, com música de fundo, com, né? Eu acho, e aí essa paciente saiu do consultório, quando ela entrou no consultório, ela saiu assim, as duas lágrimas saíram do olho dela, e ela disse assim, doutor, poxa, é pela primeira vez, alguém vai tentar fazer alguma coisa, pela minha dificuldade que eu tenho de música, porque eu tenho mais dificuldade com a música, do que com ouvir, né? O que eu quero, na verdade, é ter a capacidade de tocar o meu piano, e conseguir ter uma percepção melhor, né? Então, é bem legal, né? Então, eu disse, poxa, e ser médico é ser criativo também. Sim, com certeza, é isso mesmo. E é muito gratificante, né? Quando a gente consegue ajudar, isso não tem preço, eu acho. É a melhor parte, assim, da nossa profissão. A melhor parte. Ok. Certo, eu queria agradecer. Não, era isso mesmo que a gente queria discutir hoje. Tá. E eu e a Interacústicas, enfim, nós da Interacústicas, a gente agradece muito a participação, foi de grande valia, trouxe muito conhecimento, e a gente agradece muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marina. Um abraço pra você, pra Fabiana, muito obrigado pelo convite, e pros meus colegas, otorrinos, pras minhas colegas fonos, fica essa estratégia pra vocês, né? Olhem o paciente com a doença dele, tá? Isso tem um diferencial grande. É isso que eu, né? É a minha, minha força motis, como se fala. Um abraço pra vocês. Outro. Até mais. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau.